Um ótimo início de semana para todos vocês. Começa agora mais uma edição do Tarobá Esporte com muitas notícias do fim de semana agitado pelo mundo. E está começando também a semana de preparação do Londrina para enfrentar o Brasil de Pelotas. O recesso da Série C do Brasileiro está acabando. Leque e Brasil de Pelotas jogam no próximo domingo lá no Rio Grande do Sul. E o atacante, o Everton, não deve ser relacionado para este jogo, não. Lembra que no fim da semana passada, ao término do jogo treino contra o Operário, ele discutiu com alguns torcedores após ter sido criticado? Pois bem, um dia depois, na sexta-feira, ele não treinou com o restante do elenco. Participou de algumas atividades de maneira isolada. O Everton é um atacante que não está fazendo uma boa temporada, não. Ele foi titular em muitos jogos, só que só fez dois gols em 2015. Os dois contra o Foz do Iguaçu no Campeonato Paranaense. Diante disso, hoje pela manhã, nossa equipe entrou em contato com o gestor de futebol do Londrina, o Sérgio Malusselli. E ele disse que o afastamento do atacante, na sexta-feira, foi uma medida tomada pela direção de futebol. O Malusselli ainda disse que estão estudando uma maneira de punir o atleta por causa do ato de indisciplina. Ele não descarta transferir o atleta para outro clube, mas pelo que ele disse, ainda não tem nada fechado com qualquer outra parte. Uma outra punição poderia ser ele ficar aqui no Londrina e receber uma multa.